A polícia prendeu o suspeito de ter assassinado a enfermeira Leonie Zhukovsky, de 47 anos. Parece um caso de latrocínio. Tudo indica que é. O corpo de Leonie foi encontrado ao lado de um trilho de trem. Nós mostramos isso pra você, no município aqui de Balsanova, na região metropolitana de Curitiba. Foda! Os moradores de Balsanova, na Grande Curitiba, não se conformam com a morte da técnica de enfermagem Leonie Zhukovsky, de 47 anos. A morte foi muito brutal, né? Foi espancada ali, né? Um chute nas costas, espancada a cabeça ali. Fica um sentimento aí de remorso pra todas as famílias, né? Com certeza. Uma pessoa muito querida aqui da região. Uma pessoa guerreira, trabalhadora, né? Não tinha motivo de fazer isso. Não tinha. Leonie, que não era casada e não tinha filhos, trabalhava no Hospital Infantil Valdemar Monastier, no município vizinho de Campo Largo. O corpo dela foi encontrado na tarde da última terça, ao lado da linha férrea, no bairro Bonassoli. Ela foi atingida com golpes na cabeça. A polícia aposta em roubo seguido de morte, o latrocínio, já que o celular dela foi levado. Estamos aí ouvindo suspeito. Nós já estamos bem encampados aí pra tentar elucidar esse crime, esse homicídio. O crime foi a poucos metros da fábrica do Giovanni. Poucos metros atrás aqui, mas ninguém escutou nada, ninguém viu nada, né? O bairro Bonassoli, aqui em Balsanova, eu estou exatamente no atalho, no corta-caminho, que foi utilizado pela técnica de enfermagem, a Leonie, pra sair do bairro onde ela morava, em direção ao centro de Balsanova. Eu tô numa trilha de aproximadamente 30 metros de mata fechada dos dois lados. Piso muito escorregadio, até porque faz pouco tempo que parou de chover por aqui. E essa trilha dá acesso, a gente consegue olhar lá do outro lado, ao trilho do trem. E a gente vai até aqui pra mostrar exatamente pra você o caminho percorrido por ela e por outros moradores aqui da região que fazem esse percurso todos os dias. Então as pessoas vêm, saem exatamente aqui. E aí vão margeando o trilho em direção ao centro de Balsanova, que fica a aproximadamente um quilômetro de distância. E a gente descobriu que a Leonie nunca tinha utilizado esse caminho. Até porque ela tem um automóvel, ia de carro pro centro e foi a primeira vez que ela utilizou esse atalho. E mais ou menos a metade do percurso teve o azar de ser vítima de um assassino. Ela tinha o carro dela, na verdade, né? E ela saiu de casa pra ir até o banco, pegar um dinheiro pra pagar o pedreiro que tava fazendo uma obra na casa. E pegou esse atalho ali que não terminou bem, né? É, mas depois do crime, ninguém mais quer passar por aqui. E esse lugar ali, esse carreiro ali, a gente vê como o turismo da morte agora, né? Eu vou aqui pela rua mesmo. Agora não dá nem pra pensar em passar aqui ou passar a noite na rua. A polícia teria identificado um suspeito de ter cometido o crime, que seria usuário de drogas. Este suspeito teria sido preso em Campo Largo, não pelo crime, já que não houve flagrante, mas por dever pensão alimentícia. Nós entramos em contato com a polícia, que não confirmou a prisão. Um dia depois do crime, o corpo de um homem foi encontrado também ao lado do trilho, na rua Guanabara, no centro de Balsanova. Da mesma forma que Leoni, a vítima tinha ferimentos na cabeça. Uma pessoa aí, de aproximadamente 1,80m, pelo que a gente analisou ali, ferimento na cabeça, pelo que a gente vê pelas vestes, um andarilho, usuário de craque, como está ali o cachimbo, e as investigações vão começar. Trágica coincidência ou os crimes podem ter alguma relação? A delegacia de Campo Largo investiga os casos. Bom, em relação aí ao suspeito de ter assassinado, do latrocínio, do crime de latrocínio da Leoni, a polícia já tem a identificação de um suspeito, mas só corrigindo, como nós dissemos inicialmente, que teria sido preso, não, não foi preso. A polícia apenas tem a identificação de um suspeito que trata como principal nesse crime aí, da enfermeira Leoni.